Eu nasci no reto do Feliz Bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe, meus irmãos Nossa casa é uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra pátria mezerro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um fogo de leia E um pomar onde as aves cantavam Um momento pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paião E se ganhe milho pegava Demolhava e jogava no chão Dois tantas galinhas juntavam Nosso clavo de boi conservado Quatro junta de boi de primeira Quatro canta, dezesseis cancinhos Encostado no pé na figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer conta na semana inteira Uma baia gritando com os bois Eu na frente abrigo as corteiras Eu sinto que é pequeno Pelas grandes placenas cercado Precisamos vender a propriedade Para o grande criador de gato E partimos pra cidade grande A saudade partiu a meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se meu rei de cantar Hoje ali só existe três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafeira velha desabada E a figueira sentando pra mim E por último marco saudade E o tempo do que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho caro de boi E a figueira sentando pra mim 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 E a figueira sentando pra mim